Fala pessoal, vou ensinar vocês a tocar a música Fia Garrafa Chora do Gustavo Lima Eu pus o capotrache aqui na quarta casa pra poder aumentar um pouco o tom Pra no refrão eu cantar uma oitava abaixo Vamos lá, 5, 6, 7, 8 Ré maior E vai Si menor Você vai repetir Ré menor E Si menor Duas vezes Quando você vai falar, a desgramada me deixou na rua feito pra um sem dono É Ré e Si E eu fui encontrado no bar em total abandono Ré e Si de novo, beleza? A desgramada me deixou na rua feito cão sem dono Aí você vai repetir de novo, Ré e Si E eu fui encontrado no bar em total abandono Aí você vai pra Mi menor Cheirando a cachaça Sozinho na manguaça Sozinho na manguaça Você vai pra Si menor Amando ela só em pensamento Ré maior E aí você vai pra lá maior Beleza? Ó Cheirando a cachaça Sozinho na manguaça Amando ela agora só em pensamento Vou repetir de novo que essa passagem é difícil, ó Cheirando a cachaça Sozinho na manguaça Amando ela só Agora você vai prolongar o Mi mais tempo Aí você vai pra Sol maior E vai concluindo lá Batendo 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5 Vamos lá De tudo de novo Do Ré 5, 6, 7, 8 A desgramada me deixou na rua feito cão sem dono E eu fui encontrado no bar em total abandono Cheirando a cachaça Sozinho na manguaça Amando ela agora só em pensamento Curtindo a deprê Morrendo de bebê A minha cara de ressaca Mostra o tanto que eu tô sofrendo Aí agora você vai pra Ré Vai pra Lá maior Si menor Sol maior E aí repete de novo Ré maior E aí vai pra Lá maior Depois vai pra Si menor E vai pra Sol maior E agora vai bater aqui no Lá uma vez E vai acabar a música em Ré Beleza? Ué, Frão 5, 6, 7, 8 Depois que ela me deu um fora Ai, ai É só cachaça pra dentro E até a garrafa chora Ai, ai Quando vê meu sofrimento É só cachaça pra dentro E até a garrafa chora Ai, ai Quando vê meu sofrimento Outro abandono desse eu não aguento Aí repete de novo A desdramada me deixou na rua Feito um cão sem dono E eu fui encontrado no bar Em total abandono Cheirando a cachaça Sozinho na mamassa Amando ela agora só em pensamento Curtindo a deprê No gringo de bebê A minha cara de ressaca Mostra o tanto Que eu tô sofrendo Depois que ela me deu um fora Ai, ai É só cachaça pra dentro E até a garrafa chora Ai, ai Depois que ela me deu um fora Ai, ai É só cachaça pra dentro E até a garrafa chora Ai, ai Quando vê meu sofrimento Outro abandono desse eu não aguento Oh, 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 oh Oh, 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 oh É só cachaça pra dentro